ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. No Japiim, homem é executado no fim da manhã de hoje com cinco tiros. Quatro pessoas da mesma família, duas delas amazonenses, morrem vítimas de acidente de trânsito em estrada no Tocantins. Greve dos bancários chega hoje ao vigésimo dia aqui no Amazonas e só oito agências funcionam na capital. Suspensão da faixa azul, quem foi multado nos últimos quatro dias na Avenida Max Teixeira, pode recorrer da decisão. Julgamento de processo que pede cassação de José Melo e Henrique Oliveira é adiado mais uma vez no TRE. E ainda os desafios do novo prefeito para mudar o cenário de dois pontos críticos da capital, a Manaus Moderna e a rodoviária. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje falando sobre a situação de abandono de dois pontos estratégicos para Manaus crescer. A orla da Manaus Moderna e a rodoviária municipal e um dos desafios do próximo prefeito vai ser mudar a cara destes locais. O problema é na escadaria da Manaus Moderna. É tudo fora de escada, está tudo quebrado aí. Não tem aderência à escada, ela é lisa, não tem um antiderrapante para ter uma segurança maior. Uma das portas de entrada de Manaus há tempos não é bem vista por quem passa por aqui. Na parte de cima, os motoristas não se entendem nem mesmo para estacionar. A partir de terça-feira o negócio pega. O estacionamento antigamente era unilateral, agora já é indiano. R$ 950 mil foram investidos em janeiro de 2015 para recuperar a orla da Manaus Moderna. Mas a obra ainda está inacabada, tanto em cima quanto na parte de baixo, que é de competência do DENIT. Energia desperdiçada e buraqueira na calçada. O pedreço ele passa, nem sempre estava só olhando para o chão. Então quantas e quantas vezes aqui ele bate aqui, ele torce o pé, ele chuta, ele se machuca. O porto de Manaus é um dos problemas que o próximo prefeito vai enfrentar. O desafio é dar uma nova cara a um dos cartões postais da cidade. Outro cartão postal de Manaus é a rodoviária. Localizada no coração da cidade, já viu o município passar por transformações para dois grandes eventos. A Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em agosto deste ano. Iluminação, estrutura precária e insegurança. A rodoviária municipal de Manaus parece estar esquecida pelo poder público. Está deixando muito a desejar, está muito fora de visão. A pessoa quer ver uma coisa mais importante para uma capital importante como é Manaus. É pobre, não tem... a gente precisava carregar, por exemplo, o celular, computador, não tem onde. As cadeiras não são confortáveis. O banheiro tem que pagar. Essa é uma taxa de 50 centavos, mas tem que pagar. O andar de cima não tem nada, acho que os serviços são poucos também. Em 2014, faltando nove dias para começar a Copa do Mundo, a rodoviária passou por reforma. O custo foi de quase 200 mil reais. Mas pouca coisa foi feita. Lugar totalmente sem infraestrutura, tanto para a questão do turismo, quanto para a questão de quem utiliza a edificação. E hoje, a única rodoviária de Manaus ainda não parou, porque os permissionários se viram para administrar o local. É oito funcionários que são pagos, nós e o banheiro que paga. Enquanto a situação segue indefinida, só uma coisa certa. Quem utiliza os serviços não vai deixar de acreditar. Precisa de um pouco de investimento e cuidado com o setor, com a parte pública do negócio que não anda. Então, nós estamos torcendo que isso melhore um pouquinho para a gente. É, e a faixa azul na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte, durou apenas quatro dias. A prefeitura suspendeu na noite e domingo as multas na via, até a realização de um novo estudo para melhorar o sistema. Azul quer dizer tranquilidade, serenidade, harmonia. A polêmica faixa azul, aquela exclusiva para os ônibus e que custou 20 mil reais por quilômetro, chegou à Zona Norte. Quinta-feira, ela começou a funcionar. O pessoal não respeita essa linha azul, essa linha azul veio só para matar o povo aqui. Os ônibus ficam passando para lá e para cá e ficam atrapalhando o tránsito. Só para quem utiliza o transporte público, né? Logo no primeiro dia de funcionamento, um idoso de 69 anos foi morto por atropelamento na faixa de pedestres na Avenida Max Teixeira. O motorista trafegava na faixa azul. Com tantos problemas, além do caos com os congestionamentos, a prefeitura resolveu mudar de ideia. Depois de quatro dias, a zona exclusiva para os ônibus está suspensa na Zona Norte. A faixa azul da Zona Norte tem quase seis quilômetros. Começa aqui na Avenida Max Teixeira e vai até o Terminal 3, na Avenida Noel Núteos. Com a faixa exclusiva liberada para os outros carros, os motoristas voltam a ter duas faixas para o tráfego. Uma coisa muito importante nos horários de pico. Mas quem dirige deve ter atenção. Isso porque aqui na Avenida Torquato Tapajós, a faixa azul ainda funciona. E o mesmo vale para as avenidas Constantino Nery e Mário Ipiranga. Hoje a faixa estava com um fluxo um pouco diferente. Menos congestionada que na quinta. Alívio para os motoristas. Então tá ótimo. Melhor agora, melhor então. Mas para o usuário de ônibus, a situação é diferente. O objetivo da faixa azul é deixar a viagem do transporte público mais rápida. Coisa que acontecia. Dona Adalva não gostou muito não. A minha filha que trabalha no centro, né? Por exemplo, hoje ela vai ter que sair mais cedo de casa para poder chegar no horário dela, né? Do trabalho. Então, era melhor que continuasse. A nossa equipe entrou em um ônibus da linha 640 na Max Teixeira para saber se o tempo ficaria prejudicado com a liberação da faixa para os outros motoristas. Apesar do aperto, a gente encontrou o seu Jefferson. Ele tem carro, mas defende a faixa azul. Antigamente a gente demorava quase uma hora para chegar no centro. Agora em 20, 25 minutos a gente chega no centro. Fica livre, né? Para Joelma, todos os ônibus têm que andar em uma faixa só. Olha, se os ônibus, todos os ônibus tivessem a porta para esse lado, sim. Mas só como o caso desses, é um pouco complicado. Porque quem pega para o outro lado fica prejudicado. O motorista disse que o trajeto não deve ser afetado com a liberação, mas que a faixa azul só vai melhorar com a construção de mais vias de acesso. Eu acho que quando fizer a vendedora das torres, aí eu acho que melhorava, né? Porque é muito trânsito. O condicionamento é grande, né? É, é muito. A SMTU deve fazer um estudo para analisar as condições do trânsito e saber se a faixa volta a ser exclusiva. O Manaus Trans não informou quantas multas eles expediram na faixa da Zona Norte nos últimos quatro dias, mas quem for notificado pode recorrer ao órgão. Apesar da faixa liberada, flagramos muitos carros cometendo outras infrações graves. Para que tudo se transforme no azul da tranquilidade, serenidade e harmonia, uma palavra basta. Cooperação. E há seis dias da eleição, a Justiça Eleitoral intensifica os testes de transmissão de dados e faz os últimos ajustes para a votação de domingo. Vamos agora ao vivo à sede do TRE na Zona Centro-Sul aqui de Manaus conversar com a repórter Priscila Melo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcela. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Pois é, como você disse, realmente faltam seis dias reta final aí para o dia da votação que já é no próximo domingo. Por isso, o TRE está fazendo os últimos ajustes, os últimos trabalhos durante toda essa semana para que nada dê errado no dia da votação. E olha que cerca de 7 mil urnas vão ser usadas em todo o Amazonas. Mas para explicar melhor sobre isso, sobre esses trabalhos que vão ser feitos, eu vou conversar agora com o diretor-geral aqui do TRE, o Messias Andrade. Boa noite, diretor. E aí, as urnas já foram todas testadas? Quando que elas vão ser enviadas para os locais de votação? Boa noite. Boa noite, as urnas já foram enviadas para o interior do Estado. As últimas urnas chegaram hoje, previamente testadas e vão ser instaladas no decorrer dos próximos dias. Foram mais ou menos 7 mil urnas envolvidas. Ainda existem as urnas da capital que devem sair na manhã de sábado para os locais de votação. Agora, diretor, a votação termina às 17 horas do próximo domingo. Como é que vai funcionar o trabalho de transmissão de dados aqui na capital e nos municípios que são mais distantes? Bem, são duas situações distintas. Na capital, nós temos uma transmissão em algumas zonas rurais, mas que deve ser consumado tudo no máximo até às 7 da noite. E no interior do Estado, existem algumas situações de difícil acesso, algumas localidades de difícil acesso, que nós devemos consumir, consumar tudo isso até às 8 da noite. Caso dê algum problema, a gente deve estender isso até um pouco mais tarde. Mas a nossa preocupação não é na velocidade da transmissão dos dados, mas sim na segurança do transporte dos técnicos de urna e dos técnicos de transmissão. Agora, o senhor falou sobre os técnicos de urnas, né? Como é que vai ser esse trabalho para a segurança deles? Bem, na verdade, nós temos um deslocamento pré-empenhado para levá-los e trazê-los, seja de avião, de helicóptero ou por meio de navegação. E nós temos também a contingência para trazê-los com segurança. Então, realmente, nós estamos muito mais preocupados em trazê-los com segurança do que na velocidade da transmissão dos dados. Obrigada, diretor. Boa noite. E olha só, só para lembrar, são nove candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Manaus, um número aí bem maior do que os anos anteriores. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Mello ao vivo lá do TRE. Você prestou atenção no que o diretor falou, o resultado aqui de Manaus, ou seja, se vai ter ou não o segundo turno, sai às 7 da noite desse domingo. E para o interior, para saber quem são os prefeitos eleitos, então, às 8 da noite, essa é a previsão oficial do TRE. Bom, em Boca do Acre, no interior do estado, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em um acidente com fogos de artifício durante um comício na noite do último sábado. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro da cidade. Nenhuma com queimadura grave. Parte dos artefatos usados vai passar por perícia. O inquérito foi instaurado para investigar o caso. E o julgamento do processo que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira ficou para depois das eleições. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O julgamento voltou a ser adiado e o motivo, mais uma vez, foi corte incompleta. A juíza federal substituta Ana Paula Serizawa está de férias. E como se trata de um processo de cassação, é preciso que todos os membros da corte estejam presentes. O governador José Mello e o vice Henrique Oliveira estão sendo acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. A votação desse processo vem acontecendo desde junho e o placar continua empatado. Três votos a favor e três contra. Restando apenas o voto de Minerva, do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões. Caso o governador José Mello e o vice Henrique Oliveira sejam cassados, eles ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Em instantes, dois amazonenses morrem em acidente de trânsito no Tocantins e ainda greve dos bancários. Chega ao vigésimo dia e só oito agências funcionam em Manaus. Já, já, já. Jornal em Tempo. 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 Jornal em Tempo.